O Espaço e Casas veio até à maior propriedade do país. Trata-se da herdada comporta, com 12.500 hectares, propriedade do Grupo Espírito Santo. Neste momento está a lançar o seu primeiro condomínio privado, as Casas da Encosta. São 12.050 hectares que compõem a herdade da comporta. É a maior do país nas mãos de um proprietário privado, a família Espírito Santo. Neste momento está a lançar o seu primeiro condomínio privado, as Casas da Encosta, na Aldeia das Lagoas. Com 14 hectares, o condomínio Casas da Encosta terá 51 lotes de terreno com áreas que variam entre os 1.300 e os 3.300 metros quadrados. Os projetos de arquitetura são da autoria dos arquitetos Frederico Valsacina, da dupla Rui Pinto Gonçalves e Suzana Baeta do ateliê RRJ e de Pedro Ferreira Pinto. A herdade da comporta é dominada pelos pinhais e pela areia branca. E no empreendimento pretendeu-se manter a paisagem natural. As Casas serão envolvidas pela natureza selvagem. Com uma vista sobre o vale e a praia do pego, o condomínio desenvolve-se em forma de anfiteatro virado para o mar. A ideia dos meus projetos destas Casas foi criar umas peças contemporâneas, que estivessem carradas muito à região. Portanto, acho que há os antigos palheiros dos trabalhadores do arroz, portanto, que fossem peças muito simples, de fácil apreensão, perfeitamente integradas dentro da paisagem. E sempre que possível, que o terreno se viesse a fundir na própria casa. Na comporta não se deve fazer o que se fez em Troia. Por causa até do problema da paisagem, não podem ser construídos todos ao mesmo tempo. Têm que vir a ser espaçados. Num tempo de crise, têm sempre a vantagem de que as coisas demoram um pouco mais de tempo. E o que também vem a criar uma sedimentação melhor das pessoas que lá vivem, porque tem que haver um pensamento forte, que é aquela zona onde já era hoje habitada. E, portanto, também temos que criar às pessoas que já lá vivem as mesmas condições, ou que as transformações sejam relativamente lentas. O empreendimento situa-se junto a uma das áreas de desenvolvimento turístico da herdade da comporta, onde irá nascer o primeiro hotel Amman da Península Ibérica, 36 vilas e um campo de golfe. As casas da comporta serão, assim, o primeiro projeto do Grupo Espírito Santo, que até agora se destacava pela produção de arroz, desenvolvida numa área de cerca de mil hectares de arrozais. Os ademorados da comporta são casas muito simples, muito pequenas, com dimensões muito pequenas. Portanto, nós procuramos utilizar essas mesmas formas geométricas, que são retângulos, com os telhados em planos inclinados, com a diferença que os programas, obviamente, como expliquei há um pouco, são para pessoas com alguma capacidade financeira, portanto, que as casas são um bocado maiores. E, portanto, o que nós fizemos foi pegar em pequenos grupinhos de casas e fazer uma casa só, em que as ligações entre elas, como são em madeira, mal se repara. Portanto, no fundo, isto visto a uma certa distância, parecem casas da comporta. São casas de férias e é para as pessoas viverem mais fora do que dentro, à semelhança do que se vê nas outras casinhas lá da comporta, sobretudo são muito pequenas e, às vezes, são famílias grandes e, portanto, passam a maior parte do tempo fora. São muitas as atrações desta propriedade, onde até os desportos a cavalo vão ganhando expressão na região, um mundo de paisagem natural a descobrir na herdade da comporta.